Este é o Conversas Cruzadas aqui na TVcom e a Prefeitura, numa audiência de apresentação ontem pela manhã, no Tribunal de Contas do Estado, fez uma explanação sobre o edital do transporte coletivo que está em construção. Vamos aos contrapontos agora aqui. Professor. Eu acho que tem um pressuposto da reunião de ontem que me parece que está inclusive na base das discussões, que é a impossibilidade de nós conhecermos o conteúdo do edital com antecedência a poder discutir em cima de uma base. Por isso que nós estamos trabalhando em cima daqueles elementos que já transpareceram no edital. E tem uma coisa que me preocupa muito nesse edital, que nós estamos passando de um sistema de monopólio de empresas por região, por território, para um sistema de monopólio único. Mas o edital dá conta de uma concorrência e a empresa ou o pool de empresas, o consórcio de empresas que ganhar a concessão, terá o monopólio da operação do transporte coletivo de Florianópolis por 20 anos. Por 20 anos significa 2033. Nós teremos cinco Copas do Mundo até lá. É um prazo extremamente alongado, que vai além inclusive de gestões e que se por acaso for um problema, um fracasso, nós teremos dificuldade de alterar porque nós teremos um direito por 20 anos. Então, quando se fala em concorrência pública, a concorrência pública não diz respeito apenas à concessão. Ela extrapola a concessão, ela deve também acontecer no âmbito da operação. Seria como se nós tivéssemos, em nível de Brasil, por exemplo, um monopólio de telefonia. Uma única empresa de telefone administra todo o sistema. Mas se um oligopólio, com poucas empresas, já é uma dificuldade, vocês imaginem como é que seria por 20 anos nós sermos explorados do ponto de vista de uma única empresa ou de um pool de empresas que teriam a concessão por 20 anos. Essa é uma preocupação bastante grande. Na medida em que me parece que não há vontade política, por exemplo, de uma empresa estatal ou de um uso misto, híbrido, para o transporte coletivo, que vejo como um direito e não como um serviço apenas a um direito do cidadão, pelo menos que haja concorrência entre as empresas. O edital não é concorrência? Não. O edital é uma concorrência para adquirir o direito de explorar o sistema. Mas depois que ganhou a concorrência, haverá um monopólio de 20 anos. Isso é grave no sentido de que nós estamos... Discordo frontalmente. Sim, porque você teria, no primeiro momento, uma concorrência entre as empresas, um conjunto de empresas, mas depois que você opera o serviço, hoje não existe dentro da prefeitura uma estrutura de controle estatal do serviço. Mesmo que haja... O engenheiro colocou esse sistema de gestão que vai gerar muitas informações, muitos dados. Se não houver pessoas que administrem essas informações e esses dados, é como se nós tivéssemos... Fôssemos um leigo diante de uma cabine de avião cheia de botões, que tem muitas informações, mas não sabemos operar. Então, esse é um outro perigo que eu vejo. A questão, além da participação, além do monopólio, esse prazo de 20 anos de concessão, que vai fazer-nos dependentes de um sistema por muito tempo. O senhor concorda com essa tese? Não, eu discordo frontalmente, professor, pelo seguinte motivo. Hoje nós temos a nossa cidade loteada entre cinco operadoras. Eu mostrei claramente no início da minha exposição ontem, que no decorrer dos últimos oito anos, aconteceu um fenômeno no transporte coletivo de Florianópolis. Eu tive uma gradativa diminuição do número de passageiros, onde eu cheguei a transportar seis milhões de passageiros por mês, e hoje eu transporto quatro milhões e seiscentos mil passageiros por mês. Em contrapartida, eu tive, nesse mesmo período, um aumento da frota operante, e eu tive, nesse mesmo período, um aumento da quilometragem rodada. Ou seja, eu aumentei o custo do sistema, transportando menos passageiros. Essa conta não fecha, né? A análise disso, a análise dos números frios, nos leva a algumas considerações. A primeira, talvez tenhamos piorado a mobilidade urbana com excessivo aumento do número de automóveis concorrendo com o transporte coletivo. Isto é uma realidade, eu hoje tenho locais em que o ônibus anda com velocidade inferior a dez quilômetros por hora. Inadmissível. Você, a pé, anda de igual que se estivesse dentro do ônibus. Então, eu tenho que melhorar isso. É evidente. Agora, grande parte disso se deve a uma autofagia entre as empresas, uma briga de linha. Eu quero fazer a linha, eu quero fazer a linha. Nós estamos cansados de ver comboio de ônibus um atrás do outro. Nós vemos isso, nós analisamos. Eu estudo o sistema de Florianópolis desde 2003. Quando houve aquela ação civil pública em 2004, eu fui o perito nomeado pela justiça e, na época, nós discutimos longamente. Então, eu estou envolvido com o sistema de Florianópolis há exatamente dez anos. Então, eu conheço um pouco do sistema. O porquê da empresa única e não N empresas loteando a cidade. Primeiro, eu não tenho, assim, um volume de passageiros em Florianópolis que me justificaria muitas operadoras. Segundo, a concentração em uma única operadora facilita a gestão por parte do órgão gestor, por parte do órgão concedente, que é o município. Me diminui custos, porque eu tenho uma administração só. E eu tenho hoje que fazer o quê? Buscar diminuir custos da passagem. A passagem é cara, eu tenho que buscar diminuição de custos. E isso é uma forma de eu reduzir custos. E é uma forma que eu posso, hoje, desativar alguma linha que esteja se sobrepondo a outras. Então, a operação, já a própria licitação, está prevendo uma diminuição, não de oferta, mas uma diminuição de veículos em determinados horários, onde eu ando, com cinco, seis passageiros dentro do ônibus, dois ônibus, um atrás do outro. Então, para diminuir o número de veículos nessas linhas, sem tanta demanda, não é reduzir oferta? Não, porque assim, se você observar hoje, a Mauro Ramos eu tenho ônibus de minuto em minuto. Se você olhar hoje a Mauro Ramos, eu tenho ônibus de minuto em minuto. Eu não preciso de ônibus de minuto em minuto na Mauro Ramos. O nosso usuário pode esperar dois minutos para pegar o ônibus. Hoje ele espera na fila, né? Hoje ele espera na fila, não na Mauro Ramos. Ele espera na fila hoje, e é um fenômeno que acontece em alguns terminais. Eu tenho, então, o quê? Em alguns pontos, eu tenho demanda com pouca oferta. Me permite uma palavra? Eu acredito que ninguém duvida da capacidade do conhecimento do professor Bonin, e nem do professor Elson, inclusive, e acredito que dentro desses estudos a longo prazo que foram efetivados, existe uma ideologia de um sistema que foi feito em conjunto com a Prefeitura, e é claro que toda mudança, ela causa críticas, ela causa relutância da sociedade como um todo. A pergunta mais importante, algumas acho que já foram respondidas, depois o professor Bonin pode responder essa em específico. A pergunta mais importante é se esse, que eu acredito que já foi respondido, inclusive, se esse edital, ele já foi fechado, porque, ao que parece, não foi. E até, inclusive, porque existe a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587, de 2012, ela estabelece uma ampla participação popular por audiências públicas e consultas públicas, que o professor Bonin até salientou, e que são os grandes pleitos que a sociedade organizada tem feito até então. E o que acontece? A gente vê algumas questões dissonantes, porque existe o governo federal, reduz o IPI do veículo, ao mesmo tempo que ele quer melhorar a mobilidade. Então, uma coisa é ilógica, ela é um contrassenso. É claro que o que demanda nessa situação singular, que hoje nós vivemos aqui em Florianópolis e grande região de Florianópolis, é essa comunicação entre as prefeituras, que não é obrigatória, porque cada uma tem a sua administração, sem dúvida, mas é uma vontade política que deve coexistir, não só dos órgãos executivos, mas dos órgãos legislativos de cada prefeitura. O que não existe. O que não existe, em primeira instância, até porque cada um quer, provavelmente, também tem os seus louros a colher. Mas o professor Elson falou uma coisa interessante, que é um momento, talvez, único, em que se poderia coordenar, e inclusive uma das prefeituras com mais reflexo, e que teria essa enxurrada de transporte sendo absorvida dentro de Florianópolis, é a prefeitura de Florianópolis, que poderia encampar essa ideia de auxiliar, entre outras entidades, para poder coordenar essa situação. Eu creio que ontem eu chamei bem a atenção para um ponto que eu acho primordial, professor, neste novo edital. Ele não é um edital fechado. Ele não licita linhas. Ele licita um sistema que permite melhorias ao longo da operação. Outra coisa, o edital não está fechado. Ele está aberto. Se ele estivesse fechado, nós não precisaríamos... Onde saíram as aberturas, professor? As aberturas, o senhor terá esse edital disponível no site da Secretaria de Mobilidade. Então, logo, se incorporem algumas coisas de ontem. Ele estará disponível a todo mundo. Mas o senhor não poderia adiantar alguma dessas aberturas possíveis que a gente pudesse discutir? Não, eu me permita, o prefeito me pediu para que eu não abrisse os pontos do edital que eles serão colocados a público no momento em que o edital for lançado. E ele será lançado com tempo. E ele também é um edital que licita, como eu ontem ressaltei muito bem, ele licita um sistema. Mas um sistema que pode ser dinâmico. Um sistema que eu posso modificá-lo de acordo com as necessidades da operação. E outra coisa... Mas isso aí implica mais custo, menos custo. Sim. Agora, isso implica sempre, nós vamos trabalhar sempre em benefício do quê? Potencial redução de custo. Sem que eu perca o nível de serviço que eu vou oferecer à população. Agora, é muito importante que nós estamos licitando, nós não estamos entregando o sistema. O município vai passar a comandar o sistema a partir de agora. O prefeito já falou que vai montar uma estrutura na Secretaria de Mobilidade Urbana que comandará. Porque isso nós não vamos entregar o sistema à iniciativa. Então, eu não vejo nenhum perigo de monopólio. Inclusive, aquela central que foi explanada, ela vai ser controlada estatal ali? Ela, o município, o controle é da Secretaria de Mobilidade Urbana. Os outros atores estarão ali porque eles são operadores do sistema. Isso já é um avanço, se há um controle social, e aí eu acho que não deveria ser apenas a Prefeitura, um controle social do sistema é essencial nesse aspecto. Já que não podemos ter um sistema estatal, eu insisto na questão do sistema estatal, porque os melhores sistemas mundiais de transporte coletivo, mesmo nos países centrais capitalistas, como nos Estados Unidos, como no Canadá, são sistemas estatais. A melhor companhia de transporte coletivo da América do Norte chama-se STM, o Serviço de Transporte de Montreal, que recebe prêmios a cada ano. Todo transporte público de Paris é estatal. E não há nenhuma contradição disso, não há nenhuma contradição nesses países que são centrais do sistema capitalista com a gestão estatal, porque o transporte coletivo, ele precisa ser encarado não apenas com a questão de mobilidade, mas também como estruturante do território. Por isso que a gente insiste na vinculação de um sistema de transporte coletivo com um planejamento territorial. Porque não adianta apenas, Renato, a gente saber qual é hoje a origem e destino das viagens. É preciso também que o próprio sistema direcione a ocupação que nós queremos para o território. Porque com determinadas linhas, privilegiando determinadas áreas para a ocupação, nós também criamos, nós também ajudamos, induzimos uma cidade a ir no caminho que a gente planeja. Porque se nós formos apenas obedecer a origem e destino atual, nós estaremos apenas confirmando a tendência atual, que talvez não seja a melhor tendência de ocupação do nosso território. Então, quando a gente fala em planejamento integrado, significa usar também o sistema de transporte coletivo para criarmos uma cidade melhor. Gui, eu queria saber a tua opinião seguinte, né? Você fez um estudo e tal, morou há muito tempo lá em Londres, né? E pegou aquilo que tem de bom lá, pensando aquilo que poderia ser aplicado aqui. Pelo que você viu do edital, que está sendo lançado, discutido pela prefeitura, o que ele contempla daquilo que você já me disse em uma outra ocasião? Bom, Renato... O que poderia acontecer também? Uma coisa bacana que o professor Bonin falou é sobre esse dinamismo do edital, que o que vem sendo dito aí pela secretaria é que ele vai abrir essa possibilidade de realizar melhorias e mudanças ao longo do processo, ao longo da operação. Ou seja, é trabalhar com melhoria contínua. Então, muita coisa assim que eu vim pesquisando da problemática de transporte público de Florianópolis com proporções de melhoria, aquilo que havia falado, né? A gente tem que levantar os problemas e trazer melhorias. Um dado que o professor Bonin falou, por exemplo, a unificação das cores dos ônibus, trabalhar com uma identidade visual para o ônibus. A minha linha de pesquisa, em Londres, no meu mestrado na Westminster, fala da gestão visual para transporte público. Então, é importante que esse edital contemple não somente as questões de operação pura e simples e melhorias e redução de custo para as empresas operadoras, mas sim diversos aspectos de melhoria e de inovação para o transporte público, que, por exemplo, Londres vem trabalhando desde a década de 60, 70, com materiais, digamos, até primitivos e foram aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, professor Bonin, isso é importante levar em consideração, e eu já falei em outros momentos, assim, aqui com o Renato, inclusive, por exemplo, a nomenclatura das linhas de ônibus. Hoje você quer ir ao aeroporto, é corredor sudoeste o ônibus que vai para o aeroporto. Quem é que sabe que é corredor sudoeste? Concordo plenamente com o tio. Você vai ao aeroporto, por acaso o ônibus que vai até o aeroporto, ele é adaptado a malas? Não é, você tem uma mala... Tem uma linha que tem o nome pior, Paradora. Você conhece a linha Paradora? Paradora, sim. Para onde vai? De onde ela vem? Não se sabe. Isso será totalmente modificado. Veja bem, hoje você pega um ônibus, está escrito nele, canto da lagoa. Você não sabe se ele está indo ou se ele está vindo do canto da lagoa. Não, a comunicação visual, e eu ressaltei isso ontem, tanto pelos painéis internos do ônibus quanto pelos painéis externos, terão claramente os destinos para onde o ônibus estará indo. Então, isso realmente nós temos que mudar, isso é deficiente atual. E existem assim, professor? Já há, eu estou dizendo aqui, o prefeito vai me xingar, já há uma determinação para que nós tenhamos de imediato melhoria nos pontos centrais. pontos com fechados, com ar-condicionado e com todas as informações ao usuário. Deverão ser licitados nos próximos meses pontos específicos que estarão se estendendo como benefício a todos os bairros. Quer dizer, então... Esse seria até um apontamento que eu ia fazer da contrapartida da empresa que ganharia, que ela poderia fazer modificações de infraestrutura. Eu não quero aqui me antecipar ao que o prefeito vai vir um pacote, não vai vir um edital. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo, que haja um pacote. A gente tem que debater isso de uma maneira muito mais ampla. Eu sou mais de fazer do que de debater. Mas a sociedade evoluiu no sentido do debate. Eu prefiro fazer errado do que me omitir, ficar debatendo anos e anos a mesma coisa sem sair do debate. Olha, nós ganhamos um pacote chamado Sistema Integrado de Transporte. E esse pacote, me parece que esse edital está melhorando apenas com condições, relações pontuais, eu não vejo, uma transformação maior do sistema. Nós vamos continuar num sistema em que nós teremos um terminal central, aglutinador, que está em desuso no mundo todo. Um terminal que concentra a população. Quando você trabalha hoje com linhas que trabalham em forma de rede, de que a conexão se dá em pontos espaçados pela cidade e não concentra. Você vai numa metrópole como Montreal, com 3 milhões e 600 mil habitantes, você não encontra um terminal urbano, porque não precisa. As linhas estão em forma de malha. Isso acontece também em Paris, acontece em Londres. Então, eu não vejo uma transformação de fundo no sistema. Eu considero que todas as melhorias, engenheiro, elas são importantes. A questão de informatizar, de criar dados. Hoje nós temos um cartão eletrônico em que todo o usuário passa. E se a gente souber, esse cartão eletrônico pode nos fornecer dados quantitativos fantásticos. Eles serão utilizados. Eles podem, nós já temos a ferramenta. Só que apenas melhorias no sistema atual não são suficientes. Nós precisamos avançar numa transformação muito mais profunda nesse sistema. Talvez, professor, eu não tinha tido a oportunidade de colocar. Mas algo que vai nos aliviar muito os terminais. Hoje eu tenho 300 mil pessoas dia passando no terminal central. Isso é inconcebível. Então, o que é que nós vamos transformar? A linha Volta ao Morro é uma linha fundamental. É uma linha na qual eu tenho 96 ônibus alocados. Transporta em torno de 300 mil passageiros. Essa linha, ela terá que ser circular. Ela não pode ficar parando. Eu não posso deixar com que essa linha pare. Então, nós teremos transformações profundas na operação. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso chamar mais um intervalo comercial. E eu quero entrar na questão da tarifa. Porque no modelo apresentado, a prefeitura oferece mais serviços. Mais serviços. Fala em redução de preço, redução de tarifa. Fala em ônibus com ar-condicionado, GPS, 100% de acessibilidade. Isso aí não... Como é que se faz isso, né? Por exemplo, você aumenta o serviço, aumenta o custo em tese e baixa a tarifa. Vai funcionar isso. Até já. E baixa a tarifa.